Deus abençoadas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, com a graça e misericórdia de Deus A santa paz de Deus com todas E com todos Bora lá pra mais um vídeo Antes de começar o nosso conteúdo Eu peço pra que se inscreva Compartilhe Deixe um joinha Pra ajudar aqui o canal E vamos lá pra horta Essa semana vai ser conteúdo de horta A semana inteira Dá pra vocês maratonar Nossos vídeos a semana inteira O conteúdo vai ser sobre plantio Sobre horta, tá? Vendo lá com a Rebeca Vou receber o adubo Que a moça tá vindo trazer Não, vai na rua Que a moça tá vindo trazer E mora lá Olha o carro Calçado aqui Minha esposa tá fazendo Por enquanto aqui Tá só assim Sem cadeado Sem nada Mas Deus guarda Né? Deus cuida de nós Deixa aí Deus cuida de nós Pra ter fé E entregar tudo na mão de Deus Ai, não consigo Vou ter que pausar aqui Pra mim abrir aqui Tá vendo? Pera aí, abençoado Já vordo Vocês veem como tá linda a horta Consegui abrir Ai, quase cai Meu pai vai ter que arrumar Ó, entramos Já ganhamos um banco de madeira Do Germão Kiki e o Simudaro E vou fazer um tour Pra vocês verem como tá bonito Hoje E vou explicar Tudo direitinho pra vocês Mãe, o que é isso? Hã? Banco, Carmacida Deu? Ó, começando aqui Por essa couve Ó como que tá bonita A chicória Eu replantei Que tava tudo lá fora Replantei e pegou A mostarda Tudo ali que foi replantado Pegou De novo Olha lá ela Tudo deu pra Replantou e pegou Tá vindo lá adubo Eles que entregam pra gente Os adubos Aí a gente vai Vou fazer aqui Chegou Chegou, né? Isso aí não era certo Ó, vou pausar aqui Pra atender eles Tá bom? Bora lá Pronto, abençoados Ó, deixa eu aproveitar Mostrar pra vocês O que que nós pegamos aqui, ó Pegamos, é Adubo Ó Adubo Esse é adubo Adubo orgânico bovino Né? Que a gente usa aqui Esse pacotão aqui, ó De Quanto quilo é? Dez quilo Ele faz pra mim Por cinco Cinco reais Né? Peguei três Eu uso pouco Porque eu uso mais pra pôr na Nas mudinhas Quando eu for plantar Faço buraco e ponho A mudinha Com adubo Já na raiz Como ele é curtido Não estraga Vocês tem que ter Algum adubo Você tem que ter Pra plantar Porque sem adubação Não vai Sem Aí Dei uma tosse Agora Sem adubação Elas ficam Mirradas Tem que ter Uma terra A terra pode ser Qualquer terra Se você pôr no adubo Já melhora Por exemplo Ah, eu não tenho Não tenho adubo Então Tem terra boa Vai Você tem Uma terra boa E ela vai Em cima do adubo Aqui como a terra É mais ou menos Eu sempre coloco Adubo, tá? E peguei também Terra preta Pra me fazer As mudinhas Os Vazinhos de planta Que tão pedindo, né? Essa mesmo Que vem aí E me pediu Então eu já Faço pra ela também Tá? E é isso, ó Agora a gente vai Prontar tudo aqui O material que eu vou usar Não vou fazer hoje O canteiro Porque Deixa eu mostrar pra vocês Pode ser que eu só mexa com ele Que hoje eu falei Que A minha Intenção Era fazer Os canteiros, né? O canteirão Aqui que o meu esposo Arrumou Este Aqui que a gente vai plantar Bastante coisa aqui Mas o problema é que Acho que A dica que eu dou pra vocês também Nunca plantem no sol As mudas Depois das 4 5 horas Ou Antes das 8 E se plantar no sol Já saído As vão murchar E pode ser que não volte mais Então Tem que plantar no fim do dia